Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de DJ Ives e de sua música Como assim o sensação, ou seja, a sua volta Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias Polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Thiago Aquino Um dos grandes nomes do Arrocha na atualidade Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card Pra você clicar aí naquela velha conferida E também vou deixar na tela final deste vídeo Pois é, recentemente DJ Ives anunciou em suas redes sociais a sua volta aos lançamentos Que vai acontecer nessa sexta-feira Mas será o que pode acontecer com o cantor Pois é rapaziada, como vocês viram é impossível não relembrar desse fato que aconteceu muito lamentável Que foi as agressões de DJ Ives contra sua ex-mulher Pamela Holanda E aí várias pessoas hoje, aqueles haters ainda falam Ah, o DJ Ives tem que ficar preso, não sei o que Cara, o cara já apagou e acredito que é a vida que segue É algo que eu nem gosto muito de estar falando aqui pra vocês Mas como faz parte desse contexto do vídeo É impossível nós não tocar no assunto E desde que o DJ Ives foi solto, ele nunca mais lançou nada no mercado E logo ali, quando ele foi solto, que passou algumas semanas Ele anunciou em suas redes sociais que estava gravando o seu mais novo CD Onde viria aí com diversas participações E entre as participações seria o cantor Massinho Sensação, MC Dani E vários outros cantores como eu anunciei anteriormente aqui no canal Porém, o lançamento do mês de dezembro foi cancelado Onde algumas pessoas acharam que aconteceu foi que Aconteceu um episódio muito lamentável Que foi quando o DJ Ives, ele subiu no palco do Garota VIP Evento promovido por Wesley Safadão em São Paulo Na ocasião, ele até também tirou uma foto com o João Gomes Que estava participando ali daquela festa E aí, o apresentador da Rede Record, Luiz Bat Ele foi lá na hora do jornal Acabou falando algumas coisas E o DJ Ives, naquela época, ele vinha muito frequente Lá nos seus stories do Instagram E quando aconteceu isso, ele acabou dando uma sumida Onde algumas pessoas falaram o que supostamente aconteceu De sua sumida, foi aquele fato que aconteceu com ele ali De Luiz Bat, falando aquelas coisas e tal Meio que o cara ficou, digamos que oprimido Até eu entendo ele E qualquer uma pessoa que passasse por tal situação Ficaria daquela mesma forma E aí, como eu falei pra vocês Recentemente, ele veio através de suas redes sociais E anunciou sexta-feira, agora 21 de janeiro Que ele está vindo com o seu novo lançamento Que vai ser um feat com o cantor Massinho Sensação Sem sombras de dúvidas Essa sexta-feira vai marcar a sua vida Um grande retorno E não seria diferente Não seria mais justo Do que ele voltar a fazer seus lançamentos Com um feat com o Massinho Sensação Por que eu falo isso? Como vocês sabem, o Massinho Sensação Ele sofreu alguns haters Logo ali quando o DJ Ives foi preso Porque logo ali naquele imediato Ele acabou estourando a música rolê Como vocês sabem, toda aquela história Que ele viu a música na live lá de Xande Avião Quando está cedo na cordeão, Vitor Fernandes Colocou a música no repertório Como todos os cantores nordestinos fazem Quando lançam um EP ao vivo na sua música E aí, ele não teve culpa de nada A música foi lá e estourou DJ Ives até na época compartilhou a música Em suas redes sociais E ganhou grande projeção Massinho Sensação Que hoje, sem sombras de dúvidas Através dessa música E através também de seu grande esforço Ele se tornou um dos maiores cantores De Piseiro na atualidade E aí, rapaziada Com o DJ Ives Ele nunca falou nada O que é que ele acha O que é que ele não acha Daquilo que Massinho Sensação fez Mas que sem sombras de dúvidas Ele deve ter gostado bastante Porque também rendeu um pouco de receita Pra ele E também rendeu ali na questão De seu nome Chegar em mais pessoas Através das composições E agora Massinho Sensação Ele foi lá e resolveu Gravar esse feat aí Com o DJ Ives Velho, é muito massa Esse reconhecimento De Massinho Se eu não me engano bem Esse lançamento Vem junto ali Com o videoclipe E sem sombras de dúvidas Como eu falei pra vocês Isso aí vai ser um divisor de águas Na vida do DJ Ives E eu acredito Que vai ser uma música aí Que ela pode Pegar milhões de visualizações E ao mesmo tempo Não pode pegar É algo aí que Nós temos que esperar A música chegar Pra poder entender Como é que As pessoas vão reagir E como é que está A dinâmica do mercado Nesse exato momento Mas aí ficam as dúvidas E eu também gostaria De fazer uma pergunta Pra você que está assistindo Esse vídeo Nesse exato momento Na sua concepção Essa volta do DJ Ives Vai ser algo bom Pra sua carreira Vai ser algo ruim Vocês acham que essa música Vai fazer sucesso Não vai Qual a opinião De vocês Como vocês sabem Lá atrás Quando aconteceu aquele fato O DJ Ives Ele foi banido De algumas playlists Oficiais Do Spotify E aí A galera foi lá Meio que banir O cara De algumas Das playlists Como eu falei pra vocês Anteiramente Algo muito chato Eu achei que não era Pra tanto aquilo Mas A gente não temos Nada a ver com isso Então assim Vai ser algo Que eu falei pra vocês Vai ser algo muito difícil E vamos ver O que é que realmente Vai acontecer Eu mesmo Emerson Isley Espero de coração Que o DJ Ives Ele tenha um bom retorno Que ele faça Muito sucesso Porque querendo ou não O mercado do Do Piseiro Agradece a sua volta Porque é um cara Que ele tem um talento Em par O cara compõe Super bem Inclusive Ele compôs Uma música recentemente Pra Junior Viana E vários outros cantores Né velho Compôs também Também uma música Que Wesley Safadão Gravou Lá no seu DVD No cruzeiro Em alto mar Então assim É um cara Que querendo ou não Embora aconteceu aquilo Aquela situação chata É um cara Que sempre vem aí Em um bom momento Em questão de composições E suas músicas Querendo ou não Ainda são bastante tocadas Porque velho Eu acho que o DJ Ives Não tem que se preocupar Nessa questão de Deez Spotify Essas coisas Porque quem tem o Youtube Cara Acho que não tem Censita dessas outras plataformas Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí Falando sobre esse retorno De DJ Ives Que vai acontecer Nessa sexta-feira Mas deixa aqui embaixo Comentários A sua opinião Sobre esse caso Porque o seu comentário É super importante Bom gente Muito obrigado Se nos assiste até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau